Marco Aurélio Mendes de Farias Melo tem 65 anos. Dos atuais 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, é o segundo com mais tempo de casa. É o vice-decano, mais antigo que ele na corte só Celso de Melo. Marco Aurélio entrou para o Supremo Tribunal Federal em 1990, indicado pelo então presidente da República, Fernando Collor, que é seu primo. Carioca, Marco Aurélio é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi advogado e membro do Ministério Público antes de se tornar juiz em 1978. Em 1980, tornou-se ministro do Tribunal Superior do Trabalho, de onde saiu para assumir a vaga no STF. No sistema de rodízio da corte, Marco Aurélio presidiu o Supremo de 2001 a 2003. Olá, internauta! Bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo, dos portais UOL e Folha.com. E a gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição é o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal. Ministro, muito obrigado por aceitar o convite. Eu começo perguntando para o senhor. Alguém errou nesse episódio do encontro entre o ex-presidente Lula e o ministro Gilmar Mendes, no dia 26 de abril, no escritório de Nelson Jobim? Está tudo errado. A meu ver, erro quanto à localização do encontro, erro quanto ao encontro em si e erro quanto ao que foi realmente veiculado. Foi dito pelo ex-presidente Lula. Os três erraram? Os três erraram. Seria bem mais razoável o ministro Gilmar Mendes ter recebido o ex-presidente no próprio Supremo, como eu recebo, por exemplo, em meu gabinete. Recebo políticos, recebo advogados, recebo partes. Admito que o presidente da república ou ex-presidente da república pudesse estar preocupado com a simultaneidade, a realização do julgamento no semestre das eleições. Isso aí é aceitável. Por que é aceitável? Primeiro, porque ele é um leigo. Segundo, leigo na área do direito. Na área da política, não. Segundo, porque, no caso, ele integra o partido. Já se disse que ele é o partido, é o PT. E, portanto, se o processo envolve pessoas ligadas ao PT, obviamente, se ocorrer uma condenação, repercutirá nas eleições municipais. O senhor acha legítimo um ex-presidente da república dizer ao ministro do Supremo que considera impróprio julgar determinada causa em determinada época? Acho legítimo, acho normal. Ele próprio já tinha exteriorizado isso, já tinha dito isso anteriormente. Não sei o grau aí de ligação dele com o ministro Gilmar. Agora, é claro que nós estamos sempre prontos, nós juízes, a ouvir e decidirmos de acordo com o nosso convencimento. Agora, ainda que o encontro tivesse sido realizado nas dependências do Supremo Tribunal Federal, de maneira oficial, é apropriado ministros do Supremo receberem, então, ex-presidentes da república, ou até vice-versa, para tratarem de causas que estão ali dentro do Supremo? Vamos esclarecer bem. Eu penso que o ex-presidente Lula não tratou do mérito do processo crime. O que ele fez foi revelar que não seria bom, em termos eleitorais, o julgamento do processo no segundo semestre de 2012. Isso não seria minimizado se os ministros do Supremo e, em certa medida, todos os juízes brasileiros passassem a publicar de maneira detalhada a lista das pessoas que recebem, que os visitam, para efeito de mais transparência? Alguns procedem a essa publicação no sítio do tribunal, na internet. Outros não procedem. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que a transparência é saudável em se tratando de administração pública. Muito embora, por exemplo, a minha agenda não seja publicada. Muito embora seja uma agenda pública. Eu recebo no gabinete, né? E agora mesmo a Folha indagou quantas vezes eu teria recebido no espaço de tempo o senador Demostris Torres. Eu disse duas vezes. E me esqueci do TSE. Porque no TSE eu recebi umas três vezes e ele foi defender a lei do ficha limpa. Ou seja, o tempo do verbo na lei do ficha limpa. O senhor falou sobre o ex-presidente Lula nesse episódio do dia 26 de abril. Com relação ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que também deu várias explicações em público. As explicações do ministro Gilmar sobre esse episódio foram adequadas e suficientes? O ministro Gilmar Mendes é um homem de uma experiência maior. Ele foi integrante do Ministério Público Federal. Ele participou de trabalho desenvolvido no gabinete civil da Presidência da República. Foi presidente do Supremo e é um juiz com uma percepção muito grande dos fatos. Eu só não entendi o espaço de tempo, inicialmente não tinha entendido, entre o ocorrido, o encontro e a divulgação do encontro. Mas soube, hoje os jornais publicam, que alguém estaria vazando informações. Ele aí se adiantou para realmente escancarar o episódio. Então o senhor acha que foi apropriada a atitude dele de vir a público e dar entrevistas relatando o episódio? Não sei, não sei, porque de início, há contatos que não se divulga. Quando você tem um contato, por exemplo, com o mandatário maior da nação, que é o presidente da República, você sai do encontro não para divulgar o que ocorreu, a menos que fique combinado. Você recebe informações, administra essas informações e dá a elas o valor que elas realmente têm. Agora, é claro que nós não julgamos um processo a partir de informações obtidas. O que não está no processo não existe no mundo jurídico em termos de pronunciamento judicial. É o que eu falo sempre, processo para mim não tem capa, processo tem conteúdo. E a cadeira no Supremo é vitalícia justamente para nós atuarmos com absoluta independência. Eu, por exemplo, estou judicando e julgando em colegiado há 33 anos. E digo sempre, se o teto, com o meu voto, tiver que cair sobre a minha cabeça, vai cair. Porque vou me pronunciar segundo a ciência e consciência possuídas e nada mais. O ministro Gilmar Mendes, aí se antecipando ao que ele declarou ser uma onda de boatos, revelou viagens que teve e revelou também que em duas oportunidades utilizou-se de aviões cedidos ou providenciados pelo senador Demóstenes Torres em viagens de Brasília até Goiânia. Um ministro do Supremo pode pegar carona em um avião sem saber exatamente quem está pagando por aquela viagem, aquela aeronave? Ele utilizou a aeronave com respaldo. Que respaldo foi esse? O senador Demósten Torres até então era um homem acima de qualquer suspeita. E aí não cabe realmente desconfiar da origem em si do serviço a ser prestado. Agora, claro que precisamos, principalmente nós que devemos, de uma forma mais acentuada, contas à sociedade, aos contribuintes, ter uma certa cautela. Ele mesmo revelou que viajou, viajou com o ministro Toffoli, viajou com a ministra Nancy Andrigue. Justamente. E foi para uma solenidade em Goiás, a distância não é tão grande assim, em aeronave proporcionada. Não sabemos como, porque não me consta que o senador Demóstenes tenha aeronave, proporcionada pelo senador, que era um homem no qual se podia confiar, porque não havia qualquer acusação contra ele. A esse propósito, juízes no Brasil têm o hábito de participar de encontros de magistrados, que são muitas vezes patrocinados por empresas ou entidades que têm causas importantes no poder judiciário. Essa liberdade para participar desses eventos é boa ou deveria haver uma regulamentação mais rígida? O contato é importante, até para se perceber a angústia. A angústia dos segmentos da economia e a angústia das pessoas. Eu, por exemplo, atendo sempre aos convites da Academia Paulista de Magistrados, mas vou para fazer a palestra, geralmente abrindo ou fechando o simpósio, o congresso, o seminário, e retorno imediatamente. Não me valho em si do evento para, por exemplo, passar um fim de semana em local aprazível. Agora, claro que há, há o patrocínio de empresas, porque a magistratura em si não conta com recurso para a feitura desses congressos. Não seria o ideal que a magistratura procurasse, de alguma forma, perseguir aí o orçamento para fazer de maneira mais independente esses encontros? Os encontros estritamente técnicos, sim, para se cuidar do dia a dia do judiciário. Mas o que nós temos, geralmente, é o encontro acadêmico para se dialogar, se trocar ideias, se refletir, considerados diversos segmentos. Essa crise entre Gilmar e o ex-presidente Lula amplia algumas divisões internas que existem no Supremo ou até cria um clima mais forte de união entre os senhores? Mais do que nunca, os holofotes estarão dirigidos para o Supremo. O que nós esperamos é que cada qual, e eu julgo os colegas por mim, cada qual atue com independência e a coragem, que é a síntese de todas as virtudes. Agora, eu também não entendo por que cogitar-se de proteção ao ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes não está sendo investigado na CPM, na Comissão Parlamentar de Inquérito, mista. O ministro Gilmar Mendes é um homem que ocupa uma cadeira da maior respeitabilidade. Pronuncia-se sobre atos da Presidência da República, sobre atos do Congresso Nacional, das duas casas do Parlamento. Pronuncia-se sobre questões muito relevantes. Não sei a origem do que foi extravasado, de que o presidente teria, em contrapartida, a interferência dele para não se julgar o mensalão no semestre das eleições, teria sinalizado, vamos falar assim, com proteção. Proteção quanto é que é? A meu ver, não há nada contra o ministro Gilmar Mendes. Jogou nesse episódio uma tentativa do ex-presidente Lula de, como diz o ministro Gilmar, de melar o julgamento do mensalão? Não, eu não consigo imaginar, porque não raciocino com o extravagante, com o excepcional, que a intenção do ex-presidente Lula fosse essa. Ele apenas, pelo que eu percebi, exteriorizou uma preocupação quanto ao momento em que seria julgado o processo. E será julgado realmente no segundo semestre. Reafirmo que o Supremo não está engajado em qualquer política partidária, muito menos em qualquer política governamental. Agora, e essa preocupação do ministro Gilmar, dizendo que ele está sendo atacado realmente por uma central de informações, de informações ou de boataria que visa desmoralizá-lo e, por extensão, desmoralizar o Supremo. O senhor enxerga esse tipo de cenário também? Não, não. Eu não consigo perceber uma orquestração para fragilizar um integrante do Supremo. Talvez ele tenha extravasado essa concepção num argumento retórico para escancarar o quadro. Entendi. Como anda a sua relação com o ministro Gilmar, o ministro Marco Aurélio? Hoje não é boa. Por que, ministro? Eu pediria para não tocar nesse assunto. A nossa relação é uma relação estritamente institucional. Como é a relação dos ministros ali? A gente tem informação que sempre há várias divisões dentro da Suprema Corte e muitos ministros estão com relações pessoais quase que inexistentes. É isso mesmo? Fernando Rodrigues, um colega já disse que o Supremo é composto de ilhas. Nós não temos uma convivência social maior. Não sei se em decorrência do fato de compormos colegiados, e nos colegiados nós termos a divergência. Mas a divergência, o que eu costumo dizer, ela deve ficar restrita ao campo processual, ao campo das ideias jurídicas, não podendo descambar para o lado pessoal. Mas, infelizmente, já até se proclamou que o colegiado é um ninho de víboras. O senhor concorda com essa descrição? Não, eu concordo que, às vezes, há aqueles que têm uma autoestima maior e que não gostam de ser contrariados quando chegam com o voto confeccionado, exteriorizando uma certa ideia. E a divergência é uma constante no judiciário. O colegiado é um órgão democrático, por excelência. Prevalece a corrente majoritária, não minoritária. Quando deve, de fato, ser julgado o caso do Mensalão, ministro? O processo não está aparelhado para julgamento. Estará aparelhado para julgamento quando o revisor, o tipo da ação que se tem o revisor, geralmente só se tem o relator atuando, quando o revisor se declarar habilitado a votar. Então, o processo vai à presidência e a presidência é que o faz público na pauta, no Diário da Justiça, o Diário Eletrônico, e o inclui na denominada pauta dirigida, que é a pauta do sítio do tribunal na internet. Eu creio que o ministro Lewandowski está se debruçando, se esforçando para liberar o processo, e a responsabilidade dele é muito grande, é um processo muito volumoso, porque, infelizmente, nós ficamos com uns 38 acusados no Supremo, embora a maioria, a maciça, não goste da prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, liberará esse processo até o final de junho. E aí ele estará pronto para ser realmente submetido ao colegiado em agosto. O senhor já se informou sobre o processo? Já leu? Fernando Rodrigues, eu recebi um relatório do ministro Joaquim Barbosa, muito bem confeccionado. Levei esse relatório de cento e poucas folhas para o Rio de Janeiro, nas férias últimas, e procedi à leitura. E o meu gabinete está reunindo material, fazendo pasta em relação a cada qual dos acusados, para eu ter elementos, elementos para formar a minha convicção. Agora, terei que ouvir, de qualquer forma, a acusação, terei que ouvir a defesa de cada um dos acusados, e terei que ouvir o relator e revisor. Eu costumo sempre, quando eu não sou relator de processo, nem revisor, eu não levo o voto confeccionado. Eu costumo votar de improviso e vou fazendo minhas anotações na bancada. Dado o número de réus, nesse caso, o ministro Ayres Brito, atual presidente do Supremo, tem dito que pode durar cerca de até dois meses esse julgamento. É mais ou menos o seu entendimento também? Eu fiquei assustado, porque numa das últimas sessões, não só na jurisdicional, como também na administrativa, o ministro Joaquim Barbosa, relatou, adiantou que o voto dele tem cerca de mil e poucas folhas. Ele fará um resumo do relatório, distribuirá o relatório integral, como já distribuiu o provisório, aos ministros e também às partes. Agora, surge uma outra preocupação. Qual é? Esse processo, para mim, é um processo como tantos outros que nós já julgamos no Supremo. Nós vamos suspender a jurisdição em termos de plenário durante dois meses? Ou seja, os cidadãos em geral, que estão aguardando julgamento de processos envolvidos, ficarão sem a jurisdição nesses dois meses? Como fazerem? Nós temos que organizar a coisa e, até certo ponto, temos que nos lembrar que não compomos uma academia. Vamos ser objetivos em nossos votos. Vamos, sem prejuízo do bom julgamento, do julgamento fundamentado, utilizar o poder de síntese. Aventou-se a possibilidade de utilizar o recesso, o forense de julho, para, eventualmente, julgar o mensalão. O senhor é a favor ou contra? Contra. Porque seria emprestar a esse processo algo que não se coaduna com o dia a dia do judiciário. Um procedimento especial. Para mim, esse processo é um processo como tantos outros. e que deve ser julgado porque, no campo penal, a passagem do tempo tem um efeito incrível, que é de levar à prescrição da pretensão punitiva do Estado. Por falar em prescrição, na avaliação do ministro relator, Ricardo Lewandowski, que algumas penas, inevitavelmente, serão prescritas, nesse caso do mensalão. Aí não fica ruim para o Poder Judiciário, para o Supremo em si, que, ao julgar algumas penas das quais poderiam ser aplicadas, já foram prescritas? Pagaremos pelo sistema existente. Pagaremos um preço, se isso ocorrer, eu espero que não ocorra, pelo fato de não termos desmembrado esse processo. Por termos empreendido a instrução do processo mediante cartas de ordem, que, evidentemente, não são cumpridas de imediato. E cartas de ordem para todos os rincões do país. Agora, também me preocupa a problemática da prescrição. Nós não podemos fixar pena para fugirmos à incidência da prescrição. Não cabe conta de chegar. E outra coisa, teremos que compreender que haverá fixação da pena e que os critérios para fixação são objetivos, mas também são subjetivos. E variam, segundo o rigor ou o perfil garantista, progressista do julgador. Pergunto eu, o que nós teremos quando chegarmos, se houver condenação, à fixação das penas? Uma feira livre, cada qual levantando o dedo, entendendo que as circunstâncias judiciais são favoráveis, as circunstâncias judiciais que majoram a pena base são contrárias ao acusado. Isso tudo nós teremos que nos policiar para chegarmos a um entendimento no menor espaço de tempo possível. É o que aguarda a sociedade. O senhor está falando da sociedade. Eu ia perguntar se, mesmo entendendo que esse processo do Mensalão, como o senhor disse, tem que ser visto pelos senhores como qualquer um outro que deve ter o mesmo tratamento, se pela relevância política também desse caso, o Supremo não deveria fazer um sacrifício extra para acelerar. E, lembrando que o senhor disse num julgamento das cotas do ProUni, que o seu compromisso não é com o politicamente correto. Eu queria que o senhor explicasse isso. O nosso dever, já que a nossa atuação é uma atuação vinculada ao direito posto, é de preservar a lei maior do país, que é a Constituição Federal, lei que precisa, inclusive, ser um pouco mais amada pelos brasileiros, especialmente pelos homens públicos. Lei que precisa, inclusive, gozar de uma certa estabilidade. Parece um documento provisório. Hoje, passados 23 anos da vigência da Carta de 1988, nós já temos cerca de 74 emendas constitucionais. É bom ou ruim essa existência desse dispositivo legal, chamado foro privilegiado? Ou o Congresso, talvez, devesse até eliminar esse tipo de dispositivo? Em primeiro lugar, todo privilégio é odioso. Em segundo lugar, nós temos realmente a competência para essas ações penais contra parlamentares e contra outras pessoas. mas é uma competência de direito estrito. É algo que está na Constituição Federal e nada mais. O cidadão comum, ele tem como juiz natural a primeira instância. E aí, evidentemente, ele acaba julgando, inclusive, com a tramitação do processo e com o tempo, já que o processo, ele percorre patamares do judiciário. Não é republicano ter-se o tratamento diferenciado. Aí se diz que a prerrogativa de foro visa proteger o cargo, tanto que deixando o mandato ou o cargo, aquele que o ocupava perde a prerrogativa de foro. Mas, evidentemente, quem atua na primeira instância também é o Estado juiz, também é um órgão equidistante. E precisamos, tanto quanto possível, observar o tratamento igualitário dos cidadãos. Eu, particularmente, sou contra a prerrogativa de foro. Agora, tenho que observá-la porque está na Constituição Federal e o meu dever, evidentemente, torná-la efetiva. Observando essa prerrogativa de foro que é constitucional, há um caso agora que vai ser muito relevante que é esse sobre a CPI do Cachoeira, como se diz. em que provas foram coletadas e há dois argumentos. O argumento de quem coletou as provas, a Polícia Federal, o Ministério Público, dizendo que houve encontros fortuitos com cidadãos que tinham foro privilegiado, como o senador Demóstenes Torres. E há o argumento de todos os réus dizendo que não, que quando houve a primeira, a segunda ligação captada com alguém que tinha privilégio de foro, aí tudo deveria ter sido parado. O senhor já se debruçou sobre esse tema? Esse é um tema polêmico. O que o senhor acha dele? O que vai acontecer? A sua perspicácia, Fernando Rodrigues, me coloca numa situação um pouco delicada, porque eu vou julgar a matéria. Agora, precisamos distinguir. Logicamente, aparecendo um envolvimento de detentor de prerrogativo de foro em uma investigação, a investigação não pode ser capitaneada pelo juízo, ou seja, pela primeira instância. Há de haver o deslocamento do inquérito. Essa é a prática. Agora, nós precisamos saber e perceber que o objetivo da investigação não era levantar dados contra o senador Demóstenes Torres. E aí, apreciar no conjunto a matéria. Como é que nesse caso específico, o senhor ainda não se debruçou sobre o caso para saber, enfim, em qual categoria se encaixaria? Não, eu ainda não tenho os elementos concretos, ainda não formei juízo a respeito. Com um detalhe, perdendo o senador Demóstenes Torres a prerrogativa de foro, o inquérito aí não estará mais no Supremo. Mas o fato de ele ter tido a prerrogativa de foro no momento em que as ligações foram captadas, as ligações telefônicas, ainda dá a ele esse argumento de que houve aí uma intropriedade? Quando surgem dados concretos de um possível envolvimento em prática delitosa, em prática criminosa do detentor, há de haver o deslocamento. Nós temos que perceber se realmente surgiram esses elementos e se continuou com o inquérito na primeira instância. Ele acabou sendo deslocado, não foi deslocado para o Supremo? Deslocado porque chegaram à conclusão de que os dados coligidos já seriam suficientes a redirecionar a investigação. Queria fazer uma pergunta para o senhor sobre uma percepção que a população tem em relação ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, no que diz respeito ao padrão médio de comportamento desse poder na comparação com os outros dois. Teve um episódio recente, rumoroso, no qual o ministro Joaquim Barbosa fez uma acusação gravíssima, pública, contra o então presidente do Supremo, no César Peluso. É tão grave que eu vou ler as aspas aqui. Ele disse, Barbosa, Peluso inúmeras vezes manipulou ou tentou manipular resultados de julgamentos, criando falsas questões processuais simplesmente para tumultuar e não proclamar o resultado que era contrário ao seu pensamento. Fecham aspas. Em resumo, uma acusação grave poderia até, eventualmente, no limite, ser considerada um crime o que um acusa o outro. Nada de prático foi feito a respeito. Se fosse uma situação similar no Poder Executivo, um ministro de Estado na esplanada fazendo tal acusação séria sobre o outro, ou no Congresso, um senador ou deputado acusando o outro, alguma consequência haveria. Ou aquele que fez a acusação, eventualmente, sem provas, acabaria sendo, de alguma forma, não sei se punido, mas seria repreendido, ou aquele que é alvo das acusações, se elas forem verdadeiras, acabaria também tendo que responder por elas. No Supremo, nada foi feito. Esse tipo de comportamento fechado do Supremo de não dar uma resposta pública num episódio desses é bom? Fernando, o Supremo só age mediante provocação. Logicamente, o episódio, a reportagem, as declarações envolveram dois integrantes. E, consideradas essas declarações, nós percebemos a imputação, à primeira vista, de dois fatos delituosos. Manipulação dos julgamentos e racismo. Isso gera o denominado, sim, procedente, crime contra a honra. É calúnia. O ministro que teria interesse em provocar o Ministério Público para atuar, já que ele teria sido caluniado no exercício do cargo e no exercício de função própria ao cargo, seria o ministro agredido, César Peluso. Até aqui, nós não tivemos nada. Foi algo péssimo. algo que não imaginávamos pudesse ocorrer. E, aí, voltamos àquela tecla. Acabamos de gladiando, não no campo das ideias, mas sim no campo pessoal que não se coaduna com a liturgia do Supremo. Mas, nesse episódio, o Supremo não apenas reforça aquela imagem negativa que tem até o Poder Judiciário de estar separado da realidade. Eu soube, inclusive, que há uma representação no Senado da República, considerado fato, uma representação contra o ministro Joaquim Barbosa. Vamos aguardar, porque, no crime de responsabilidade, nós somos julgados, ficamos sujeitos ao impeachment no Senado Federal. Ministro, salários do Poder Judiciário. Atualmente, o salário máximo no Poder Judiciário, que é o de ministro do Supremo, é R$ 26.723,15. É pouco, é adequado e, se for necessário, havia um reajuste para quanto deveria ser? Depende. Em primeiro lugar, nós temos um sócio. Agora mesmo, se ventilou, aí é fixação em R$ 32 mil. Pedir ao setor competente para fazer o cálculo, para saber qual seria o líquido que receberia? 24 mil e poucos líquidos. Se nós cotejarmos essa remuneração, esse subsídio, com o que percebe um trabalhador comum, nós concluiremos que ganhamos muito bem. lá em casa, eu tenho uma situação confortável, porque somos dois, juízes, a minha mulher, desembargadora, juíza concursada do Tribunal de Justiça. Então o fardo em termos de tocar a vida econômica, financeira, fica mais leve. E eu estou vinculado às metropolitanas em São Paulo e que tem aqui uma participação no Seúbe e ainda tem um aporte nessa área. Mas fico a imaginar um juiz em início de carreira tendo que formar patrimônio, comprar a própria casa, manter os filhos em boas escolas, porque há cobrança social com essa remuneração. Uma remuneração que é digna, é digna, mas não é uma remuneração realmente para levar uma vida na babesca. O senhor acha que deve ser considerado neste ano, então, um reajuste a partir do próximo período? O Estado acaba tripudiando em cima do cidadão e me refiro aos cidadãos em geral. E o Estado não pode se valer dessa postura de força. O que nós temos quanto aos servidores públicos? Há uma regra na Constituição Federal que determina a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos anualmente na data base da categoria. Indaga-se, o Estado observa essa regra? Não observa, mas continua tendo os mesmos serviços. Por exemplo, o que eu ganho hoje não compra mais o que comprava há seis anos atrás. E estamos há seis anos sem reajuste, ou seja, sem a reposição do poder aquisitivo dos subsídios. Ministro, é correta a manutenção da regra legal que dá dois meses de férias por ano aos juízes, além dos feriados prolongados? Para quem pega no pesado, para quem não é locutor do assessor, para quem não delega o indelegável que é o ofício de julgar e julgar segundo a formação técnica e humanística possuídas, o segundo mês serve para a atualização dos trabalhos. Então, esse segundo mês para aqueles que realmente se preocupam com os seus semelhantes, com os juridicionados, esse segundo mês serve para a atualização do serviço. E não é compreensível que o Ministro Supremo receba por semana 120 processos. Algo está errado. É o sistema. Eu já entrevistei alguns colegas do senhor no Supremo e todos têm uma resposta muito semelhante a essa do senhor sobre esse período de férias. Que muitos trabalham no segundo mês. Agora, compreendo. Mas já que trabalham, não era então melhor oficializar que é um mês de trabalho e não de férias? Seria. Talvez pudéssemos aí caminhar para o meio termo. E já diziam os antigos que a virtude está no meio termo. Ao invés de simplesmente terminarmos com esse período, nós geraríamos, como tem a Suprema Corte americana, um período de recesso quanto às audiências públicas. Mas com a obrigação, e aí seria a obrigação mesmo, de os integrantes do judiciário continuarem trabalhando. O cidadão comum não aceita, o contribuinte não aceita dois meses de férias para a magistratura e para o Ministério Público. é algo que implica um tratamento diferenciado e por isso nós somos muito, muito criticados. Creio que esse segundo mês cairá. Que os nossos representantes, deputados federais, senadores, acabarão suprimindo da lei orgânica da magistratura esse segundo período. Ministro, eu sei que o senhor tem 65 anos, mas tem um hobby, gosta de andar de motocicletas. O senhor pratica esse hobby com regularidade e onde? Não, não tenho tempo para tanto. Eu saio de 15 em 15 dias, tive que colocar inclusive uma bateria, né, um pouco mais forte, 17 amperes, né, para ela não descarregar pelo espaço. Que motocicleta o senhor tem? Eu tenho uma moto que eu digo que é uma boneca nesse aí. É uma moto 97 com 13 mil quilômetros rodados, uma Kawasaki 1.500 cilindradas, né? Eu já fui, inclusive, ao Supremo, né, com a moto. E eu perguntei à velha guarda à época, né, se implicava quebra o decoro e ir com a moto ao Supremo. Claro, no final do expediente. E eu próprio respondi, brincando como bom carioca e com o humor que nós devemos manter na vida. espiritualidade maior. Depende da garupa. O senhor usa e anda de motocicleta em que região aqui em Brasília? Aqui em Brasília eu saio, dou uma volta, geralmente pego a vida das nações, passo pela ponte, às vezes vou a esplanada, né, e quando eu comprei novamente, porque eu sempre tive motocicleta desde os 18 anos de idade, né, quando eu comprei novamente a moto, a minha mulher, né, que, e eu sou duplamente juridicionado dela, porque ela é desembargadora no Distrito Federal e também é quem manda na minha casa, né, ela apenas me fez prometer que o Eduardo Afonso que é o filho não encostaria o dedo e não encosta. O senhor acha apropriado que no Brasil permaneça o hábito e o costume de se ostentar ícones, símbolos religiosos, cristãos em prédios públicos? Não, eu penso que não, eu penso e ostentei isso, né, no voto da anencefalia, revelando que nós não estamos mais no império, quando a religião católica era obrigatória e o imperador era obrigado a observá-la. Mencionei que o Estado é laico, o Estado é secular. Não se coaduna, por exemplo, nós termos no plenário do Supremo um crucifixo, devíamos ter só o brasão da República. Não consigo conceber, né, que nas notas, né, da moeda real, nós tenhamos Deus seja louvado. No caso do Supremo, do que depende? retirar o crucifixo do plenário? Da convicção, da convicção dos integrantes, como ocorreu a retirada no judiciário de um Estado que está sempre à frente em questões políticas, né, que é o Estado do Rio Grande do Sul. Muito embora eu reconheça que São Paulo seja, né, um país dentro do país em termos de pujança. Ministro Marco Aurélio Mello, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Fernando Rodrigues, uma satisfação muito grande e aqui compareci porque eu acredito no trabalho dos veículos de comunicação, principalmente quando se tem um interlocutor sério como você e proficiente na colocação da matéria. muito obrigado. Muito obrigado.